Câmara dos Deputados aprovou numa votação vergonhosa o aumento do fundão eleitoral de 2 bilhões de reais para 6.2 bilhões de reais. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. Os 5.7 iniciais estavam errados. Existe uma correção pelo INPC que faz com que o valor eleve-se a ir para cerca de 6.2 bilhões de reais. Mais do que tudo que se gasta em Ministério da Infraestrutura, investimento em pesquisa e desenvolvimento, investimento, e não estou falando de gasto, estou falando de investimento em saúde, em educação, somados, tudo que a gente tem para aquisição de nova infraestrutura para todos esses setores, somado, não dá o investimento em santinho eleitoral, em propaganda eleitoral. O Partido Novo apresentou um destaque para tentar modificar, mas não tinha maioria para conseguir a votação nominal. Você precisa de um número certo, de pelo menos uns 50 deputados, para conseguir apresentar o pedido de votação nominal, para conseguir a verificação. Não tinha. E esse é um outro ponto que é importante levantar. O governo, tendo essa maioria, tendo esse número, não pediu. Os deputados governistas, os deputados funcionaristas, podiam ter pedido votação nominal e não pediram porque não quiseram. Droga, que porcaria está acontecendo? Aí tem gente falando, ah, mas não sabia que estava aquele jabutí, colocaram em cima da hora. Outra mentira. Bom, não é mentira. Outra mentira que nós vamos falar nesse vídeo aqui, logo depois que você fizer o quê? Você aprovar aquele plano clube anual, seguido de lei de diretriz orçamentária, seguido de lei orçamentária anual, com previsão de aumento de dotação orçamentária, no botão de se inscrever aí no canal, no sininho para você receber as notificações. O Pix aqui, o BNDL não usa fundo eleitoral, não usa fundo partidário, precisa de ajuda com a manifestação do dia 12 de setembro. Se você puder dar essa força, entrar também no nosso Telegram para receber os vídeos, poder baixar os vídeos e receber em primeira mão. Muito bem. Então, primeiro, a mentira de que ninguém estava sabendo disso. Estava sabendo sim, há pelo menos uma semana, o presidente da Câmara, e é engraçado também que o Bolsonaro, na época de Rodrigo Maia e de Davi Alcolumbre, tudo que passava de errado no Congresso Nacional, com o voto dos deputados do governo, bolsonaristas, com a articulação dos governistas, ele dizia que era culpa dos presidentes das duas casas. Agora que os presidentes das duas casas são alinhados ao Bolsonaro, foram eleitos com o apoio do Bolsonaro, aí não. Aí, de repente, a culpa some, não é de ninguém. Ainda que eles quiseram jogar nas costas do coitado do Marcelo Ramos, que é vice-presidente da Câmara, que estava só conduzindo a sessão, mas os acordos tinham sido feitos pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado, pelos todos os líderes do governo. Então, esse é o primeiro ponto, agora, que é essa eximida responsabilidade. E onde é que estava o Lira nesse momento? Onde é que estava o Rodrigo Pacheco? Onde é que estavam todos aqueles que foram apoiados pelo governo Bolsonaro, na hora de barrar esse aumento de fundo? Ninguém quis. Essa é a verdade. Estava todo mundo sabendo há pelo menos uma semana. Vocês podem ver aí no canal que eu falei sobre isso numa comissão. Pouca gente deu bola, a maioria já estava sabendo e queria provar aquilo mesmo. Tem deputados bolsonaristas nessa comissão que eu fiz esse discurso. Mas, enfim, independentemente de quem estava e quem não estava na comissão, todo mundo estava sabendo porque o presidente da Câmara já tinha avisado a todos os presidentes de partido e a todos os líderes partidários que ia ter aquele aumento e pediu a concordância de todos e todos concordaram. Não adianta depois dizer que foi pego desprevenido, que não estava sabendo. Peraí, vocês têm o presidente da Câmara dos Deputados como principal aliado de vocês. Vocês não estavam sabendo do que estava no meio da lei orçamentária? É de uma cara de pau gigantesca. Aí está a diferença. Então, estava sabendo sim. Segundo, a desculpa de que, ah não, a gente tinha que votar LDO, tinha pressa, senão o governo parava, senão não tinha orçamento para educação, não tinha orçamento para saúde. Mentira! Mentira também. LDO pode ser votado até o final do ano. Votaram com essa pressa no meio do ano simplesmente para ter recesso, para ter duas semanas em que eles podem voltar para suas bases eleitorais para fazer campanha. Se não votasse LDO, simplesmente não tinha recesso. As sessões continuavam até a votação da LDO, como a gente fez, acho que nos últimos dois anos, a votação não ficou dentro do prazo. Você não teve recesso, ou quando teve recesso foi o recesso chamado branco, quando você tem um acordo para que a maioria dos deputados não dê presença e aí não tem a sessão. Mas, de todo modo, não paralisa o país coisa nenhuma. Não fica sem orçamento de educação, de saúde, coisa nenhuma. Mantenha-se o orçamento que está correndo desse ano e aí só se não aprovasse no final deste ano, aí sim ficaria paralisado. Agora, votar agora com essa pressa, dizendo que ia ter um shutdown no país, que ia ter que parar tudo, isso é mentira. Mais uma vez, uma mentira. E aí eles usam aquela argumentação de que não, precisava, de todo modo, fazer a votação da LDO, que estava só o fundão junto, mas que depois eles foram a favor do destaque do Novo. Ué, se eles eram a favor do destaque do Novo, por que não pediram votação nominal no destaque do Novo? Para marcar, de fato, que eles estavam contra o fundo eleitoral? Por que deixaram passar por votação simbólica? Quem decide se a votação nominal é simbólica não é quem está presidindo a sessão, são os próprios deputados que fazem o pedido de votação nominal. Os deputados do Novo fizeram, os deputados da Cidadania fizeram. Agora, e aí? Faltava mais, faltava mais uns 30 deputados. O governo tem mais de 200 deputados. Poderia ter feito isso com muita facilidade, né? Se pegasse só os deputados bolsonaristas raiz, por assim dizer, tirando o centrão, dava para pedir nominal. Não pediram porque não quiseram, não pediram porque vão usar esse dinheiro, porque sabem que não se elegem se não utilizarem esse dinheiro, que a única maneira que eles têm de vencer a eleição é comprando cabo eleitoral, utilizando o seu dinheiro para fazer santinho, para fazer campanha, para fazer anúncio de jornal. Como eles já usam hoje, durante o mandato, na cota parlamentar, você pode ver no portal da Transparência, tem uma espécie de gasto de cota parlamentar que é divulgação do mandato. Todos eles usam, todos eles já usam o dinheiro público para fazer campanha antecipada, para fazer divulgação do seu próprio trabalho com o dinheiro público, com o seu dinheiro. Se eles fossem contra esse tipo de financiamento, eles já não utilizavam na cota parlamentar. Questione esses deputados, ah tá, você é contra o aumento do fundo e tal, então por que no meio da pandemia você está gastando dinheiro para fazer propaganda do seu mandato? Você já não consegue fazer isso naturalmente, via rede social, sem custo para os cofres públicos? Você já não consegue, tendo o holofote ali da TV Câmara, dos órgãos de imprensa que estão cobrindo a atividade parlamentar, o sujeito não tem a capacidade de conseguir dar visibilidade ao próprio mandato sem utilizar dinheiro público para isso, sem mandar carta, colocar outdoor. Tem deputado bolsonarista que coloca outdoor ali em um monte de cidade com o rosto dele, com o quanto de emenda ele conseguiu levar para a cidade, o quanto que ele está recebendo em troca do apoio que ele está dando para o Bolsonaro e se orgulha de mostrar isso, como se isso fosse trabalho. Mas enfim, é muito fácil desmontar essa mentira. O que o Bolsonaro está contando com a maior cara de pau, falando que foram pegos desprevenidos, que foi uma casca de banana? Todo mundo já estava... Vamos supor, vamos supor que a gente está num mundo mágico em que as coisas aparecem do nada e que os deputados são pegos de surpresa, que a maioria dos deputados são pegos de surpresa numa votação. Vamos supor que isso tenha de fato acontecido. Na comissão mista de orçamento, deputados já estavam lá fazendo discurso contra o aumento do fundo, porque aí o relatório já tinha se tornado público. O governo poderia ter trabalhado dentro da comissão para ter votação nominal. O governo tem maioria para pedir votação nominal na comissão mista de orçamento. Por que não pediu? Já estava sabendo na comissão. Quando saiu da comissão, o governo já estava sabendo também, porque havia já feito, já havia um destaque dentro da comissão de orçamento do Partido Novo para fazer aquela votação nominal. Chegou no plenário, teve mais um destaque, você também poderia ter votado contra a LDO, porque não estaria prejuízo nenhum ao país se votar contra a LDO, como eu votei, como vários deputados, outros deputados votaram também, contra a LDO, justamente contra o aumento do fundo eleitoral. Não foi um pequeno detalhe que estava na LDO. O principal ponto dessa LDO não trouxe nenhuma grande inovação em saúde, não trouxe nenhuma grande inovação em educação, não trouxe nenhuma grande inovação em nada. A grande inovação foi triplicar o dinheiro do fundo eleitoral. E eles estão querendo se posicionar contra, etc e tal. Aí eles vão dizer no futuro, quando eles usarem esse dinheiro, olha só lá atrás, eu me posicionei contra, né? Mas eu não sou contra o fundo em si, ou então eu sou contra o fundo, mas já que ele existe, eu vou usar. Essa é a desculpa clássica que eles vão tentar utilizar, quando usarem esse dinheiro nas eleições do ano que vem. E quer saber? A maior parte das pessoas vai esquecer. A maior parte das pessoas não tem essa cobrança de coerência da postura do sujeito, do deputado, da sua votação. Vai na hora de ver o santinho do cara, vai achar a propaganda dele bonita e vai votar mesmo, né? Eu acho que é um negócio triste de ter essa discussão em primeiro lugar, num país tão pobre, tão miserável como o que a gente está vivendo, não ter dinheiro para diversos setores e triplicar fundo eleitoral. O fundo eleitoral não deveria sequer existir, deveria voltar à doação privada, à doação, para mim, de empresa. Ah, mas isso gera corrupção. Amigo, você acha que a empresa corrupta deixou de doar? Está doando via Caixa 2, do mesmo jeito. Quem não está doando é quem queria atuar dentro das regras, é quem queria fazer doação legítima que não pode fazer porque fica nesse negócio de só a pessoa física pode fazer, né? A doação. Então, é um negócio e com limitação ainda. Enfim, é uma hipocrisia, no final das contas, os caciques partidários concentram o dinheiro do fundo eleitoral em quem já tem mandato, né? O grande discurso do fundo eleitoral é ah, não, vamos democratizar, não sei o quê. 80% dos recursos ficam com 1% dos candidatos, né? Não tem democratização, coisa nenhuma, não é papinho furado também que as esquerdas usam para defender o fundo eleitoral democratizado. Não é democratizar nada, o cacique partidário vai lá e dá o dinheiro do fundo de quem tem mandato. Eu poderia ter, sei lá, o teto do fundo, pedir para o meu partido o teto do fundo para fazer campanha porque eu tenho mandato e eu sou bem votado. Isso é renovação política? Isso é tornar mais acessível uma eleição para quem é novato? Não, é para quem que já tem mandato. Eu vou recusar por princípio, mas eu tenho um poder para fazer isso, tenho um mandato para fazer isso e não vou fazer isso simplesmente porque eu não estou aqui para fazer o que é conveniente, eu estou aqui para fazer o que eu acredito. Então, é diferente de um pessoal bolsonarista que discursa uma coisa e que vota a outra na prática. Aí, o último ponto, eu vi os bolsonaristas falando, ah, mas foi exatamente o que você fez na Eletrobras, não sei o que, votou o conto e depois votou os destaques. Nada disso. O que eu fiz na Eletrobras é diametralmente oposto do que os bolsonaristas fizeram na LDO. Na Eletrobras, eu falei, está tão ruim que não vale a pena votar isso aqui. Na LDO, eu falei, está tão ruim que não vale a pena votar isso aqui. Os bolsonaristas, não. Os bolsonaristas falaram, olha, tem um negócio ruim aqui, mas no todo, vale a pena votar. Mas mesmo, exatamente o oposto do que eu fiz na Eletrobras. Na Eletrobras, eu falei, tem tanto jabuti aqui que está mais caro, está saindo mais barato estatizar do que, está saindo mais caro essa estatização que está indo junto do que a pequena privatização que está sendo aprovada. Por isso, eu vou votar só a favor do destaque da privatização. E votei, e exigimos votação nominal e conseguimos. Agora, na LDO, não. Eles fizeram o oposto. Falaram, tem esse fundão aqui, não quero saber, vou votar do mesmo jeito. É exatamente o oposto do que eu fiz. Eu vi o negócio errado, denuncio o que está errado e voto contra tudo. Não fico usando pequenas coisas ali que podem ser positivas como desculpa para, olha, estou aqui, acabei de contratar, sei lá, um elefante para você ficar cuidando aí na sua sala, mas fica tranquilo que tem um coelhinho junto que vai lá para o seu quarto bem fofinho. Ou tem um elefante destruindo a sua sala, você vai ficar dando desculpa ao coelhinho que você... Então, é muita hipocrisia, muita falsidade, muita mentira, muita cara de pau e isso precisa ficar exposto, isso precisa ficar denunciado. E aí 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 E aí